E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire Hoje eu tô com a minha família aqui, um trio versus squad Tô com meu filho Danny, minha filha Larissa e vamos que vamos arrancar o cucurucu de geral Porque aqui a gente é família carne de pescoço Se você tá fechado com o tubarão, bota o like aí e vamos lá Vamos marcar aqui na nossa área aqui, vamos marcar aqui Larissa Vambora, vambora Vamos lá, naquela casa bugada lá Tá com os canais aí Larissa? Não? Beleza É isso aí Beleza, show Vambora Nem vou olhar pra trás, hein Nem vou olhar pra trás Já? Ih, moleque, vem aqui pra baixo Já matei ele Porra, quase que eu morro, mano Aonde, gente? Deitei Deitei Capazinho aqui, ó Vem pra cá, gente Tenta meter o pé pra cá, Larissa Eu tô de fama Peraí Peraí Vai não Eu preciso de AR, tá? Peraí Caraca, tu tá longe de padedel Ah lá, lá na frente lá No... Mas tem um no celeiro, Larissa Tem um no celeiro ali Deitei ele, hein? Tem um aí, hein? Tem um aí, hein? Com vocês, hein? Tem mais, tá, gente? Porque o outro tá deitado lá ainda, hein? Tem mais, não sai Tá onde ele? Salva ela Vem, Dani Sai daí Ele desceu da casa Cadê o maluco lá? Não morre, não? Deitei quitado, né? Eu derrubei um lá no meio do mato Quitou, quitou Vamos entrar nessa casa aqui, Dani Tá lá Estourou coisa dele Tem uma mochila Tem uma mochila a dois Peraí, Dani Deitou ele? E mata logo Boa, moleque Não vai lá, não Deixa ali Boa, garoto Olha lá o outro lá Tem outro lá Já vi daqui, ó Tá ali Do lado do celeiro Ali no centro Cuidado aí, Dani Não, sai daí, Dani Da janela, sim Também tá boladinho De meter a cara, né? Sabe que aqui tem Tube, Dani Mas vamos aqui por trás Aqui, ó Por aqui, ó Se ele não meteu o pé, né? De repente ele meteu o pé Tem a R aí sobrando, Dani Tá com quanto de R? Dois Dois Então não dá Eu acho que já meteu o pé Vamos por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Calma, estratégia Mais um maluco Esse moleque Tio Peraí, Dani Uh, coronha 3 Uh, coronha 3 Luteou aí Peraí, Dani Não, vou pegar o meu Meu colete mesmo Vem aqui em cima, Dani Ele meteu o pé Ele meteu o pé Meteu o pé Opa Tá na gente Cadê? Deitei ele Deitei ele Tem um aqui, ó Preciso de AR Cuidado aí, Dani Cuidado aí Ele tá embaixo Tem mais Sai daí, Dani Tem lá do outro lado Cara, sem munição É foda, mano Sai daí, Dani Sai daí Tem que jogar a R Pra mim, Dani Deixa ele vir Deixa ele vir Ele vai em você Eu vou pegar ele por trás Ele não viu o pé Não, vamos Vamos pegar aqui O skit aqui, ó Show Caraca, mano Não tem AR aqui Nessa macumba, mano Ele não viu, mané Mira 4x Silenciador, mano Silenciador Vou meter silenciador Na minha Detonamos geral, Dani Pega a kit aí, ó Aqui, ó Tem kit aqui Deixa eu me curar aqui E a gente pega E mete o pé Mete o pé, Dani Show Vamos por aqui Malandro Que massacre Tem 4 vivem, Dani Por aqui, ó Por aqui Que o nego deve ir Naquelas caixas Vou pegar esse cogumelo Aqui rapidinho Não tô nem aí Vai na pedra Na pedra Tem granada de gelo aí, Dani? Não Não Ah, não tem granada de gelo Olha lá Lá embaixo Tá vendo? Tá no drop Tá no drop Vai morrer Vai morrer Que eu não vou deixar Que salvar, não Toma Seu otário Boa, moleque Vou aqui nesse dropzinho Aqui, hein, Dani Tomei 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 Tem 3 lá, Dani Dei mole Não era pra ter ido no drop Muito Putz grilo, galera Viu? A cabacice do ser humano Tava bem localizado lá em cima Dei mole, valeu? Mais broto, like Que essa aqui foi top Aqui com os filhos Valeu Tamo junto Abração Fui